Olá, este é o Devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Eu quero hoje trazer uma reflexão para você no livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 13 ao versículo 19, onde vamos ver o final da história de Noé e sua família com relação à arca e o dilúvio. Está escrito assim, Então disse Deus a Noé, Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres e teus filhos, os animais que estão contigo de toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. O tema da nossa reflexão hoje é Esperando o Recomeço. Se tem algo que todos estão aguardando ansiosamente, é o retorno de tudo à sua normalidade. Muitos têm chamado essa nova fase pós-pandemia de o novo normal. Ainda estamos vivendo um tempo de isolamento social, algumas medidas já estão mais flexíveis, ou seja, algumas coisas já estão voltando ao seu normal, mas ainda é um tempo de cautela, de prudência. O que essa história que nós acabamos de ler pode nos ensinar? Que a família de Noé precisou também desenvolver a arte de esperar a hora certa de saírem da arca, juntamente com os animais. E você talvez esteja pensando, pastor, quanto tempo durou o dilúvio? Muitas pessoas confundem por conta dos 40 dias e 40 noites que caiu chuva, que o Senhor enviou o dilúvio, mas nós temos aquela informação que depois ainda perdurou as águas sobre a terra, cobrindo as montanhas mais altas, os picos mais altos, por 150 dias. E aos poucos as águas foram baixando. Mas olha só que informação interessante. Quando tudo começou, lá no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 11 e 12, está escrito assim, Você tem uma informação aqui muito importante. Os meses eram diferentes dos nossos hoje. Mas a informação que temos é que no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, começou o dilúvio. O Senhor, então, faz cair forte chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no texto que eu li inicialmente, lá no capítulo 8, a partir do verso 13, diz que no dia 27 do ano 601 do segundo mês, Deus autorizou Noé e sua família, juntamente com os animais, a saírem da arca. Ou seja, um ano e dez dias depois do início do dilúvio, é que Noé e sua família pôde sair da arca. Muitas pessoas achavam que o tempo tinha sido mais curto, que Noé e sua família tinham saído da arca dias depois ali do dilúvio, quando, no máximo, dentro dos 150 dias, a arca estacionou nas montanhas ali do Ararat. Mas a informação que temos não é esta. E olha só, Noé foi cauteloso. Noé foi exercitando, talvez, a paciência, esperando a hora certa. O texto diz no capítulo 8, a partir do verso 6, que ele primeiro abriu a janela da arca e soltou um corvo. E este corvo saiu, ele ia e voltava, porque as águas ainda não tinham, assim, enxugado, vamos dizer, a terra ainda tinha água. Depois, Noé soltou uma pomba. E essa pomba também voou, mas como ela não tinha um local para ela pousar, ela retornou para a arca. Noé, então, recolhe aquela pomba, espera mais sete dias, solta aquela pomba novamente. Aí, agora, a pomba vai trazer, no bico, uma folha nova de oliveira. Então, Noé entendeu que a terra já estava voltando à sua normalidade, que as águas estavam minguando. Mas, ainda assim, Noé esperou mais sete dias e soltou aquela pomba novamente. E agora, a pomba não retornou mais. Aí, a palavra de Deus nos informa, no texto que eu li, que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, se fosse de acordo com o nosso calendário, seria no dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano, ele retirou a cobertura da arca e ele observou, então, que o solo estava enxuto. Mas, ainda ele não saiu. E aí, vem a informação que no dia 27 do segundo mês do ano 601, um ano e dez meses depois, Deus, então, fala para Noé. Assim como Deus deu a ordem para Noé entrar, Noé estava aguardando a ordem do Senhor para sair. E aí, disse assim, Agora, você, sua esposa, seus filhos, e as esposas dos seus filhos, os animais, as aves e os répteis, podem sair da arca. Povoem a terra, encham a terra, multipliquem-se, para que tudo volte ao normal. O que eu quero, nesta reflexão, trazer para você? Assim como Deus teve que ensinar Noé e todos aqueles que estavam com ele na arca a esperar, e eles tiveram que esperar um ano e dez meses, nós não sabemos ainda quanto tempo demorará esse processo que estamos passando. Mas aprenda a esperar no Senhor. Não se desespere. O desespero não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para a sua família, e o desespero não fará as coisas voltarem ao seu normal. Ainda que seja difícil, ainda que nós não vamos passar tanto tempo assim como Noé e sua família passou na arca, vamos aguardar a hora certa, vamos orar, e vamos agir com prudência e cautela, esperando o recomeço. Se Deus permitir, em breve as coisas voltarão ao seu normal, como estão dizendo hoje, o novo normal após a pandemia. Deus te abençoe e abençoe a sua família.